Você é um exemplo hoje, cara, pra mim. Te olhando, falando sério. Sem demagogia, sem lembrar. Você é um exemplo pra mim. Porque eu tento ver o que as pessoas podem também servir pra mim. Hoje você serve pra mim. A sua determinação, a sua vontade. Por exemplo, eu preciso emagrecer por causa da minha diabetes, Flávio. Aí, pô, na hora que o Alexandre falou, eu vinha, Geraldo, eu vinha com a Débora. A Débora é a companheira dele, que ajuda ele na clínica. Ele tava voltando com a Débora de um resgate. Quando ele viu, ele viu o Flávio correndo na estrada, sozinho, cara. Parabéns, cara. Obrigado. Na verdade, o Alexandre acabou me dando uma opção, né? Ele falou, pô, Flávio, você quer voltar? Eu falei, quero, sim. E ele acabou deixando eu correr na avenida, né? Perto da clínica, tem uma avenida. E ele acabou me liberando pra que eu pudesse treinar. E, assim, eu não pensei duas vezes, né, cara? Eu não sei se eu vou voltar a jogar, mas eu tô fazendo o possível e o impossível pra que isso aconteça. Eu sei que Deus tá fazendo também. Mas, assim, o plano que eu tracei, ele tá sendo concretizado, né? Eu tô em busca de um tratamento forte, intensivo. E isso, naturalmente, tá acontecendo. E o principal, os clubes que agora vão ver, tá aqui a prova, porque o São Paulo hoje tá parado vendo o Flávio Donizete. Então, hoje, todos esses meses que você demonstrou de determinação, esses dirigentes vão estar vendo você agora. Os clubes vão estar vendo você agora. Então, essa força de vontade que você teve, cara... Aí o cara tá enxuto, pô. Olha isso aqui, meu. Corpo de atleta. É pros dirigentes que estão ligados agora aqui na Record, que tão vendo... Ah, ele vai... Não. Lá ele já falou, ele poderia ter ficado só na clínica. Não, o cara começou a treinar. Começou a treinar o condicionamento físico pra que quando ele saísse... Que eu vou perguntar pro Alexandre quando ele vai sair... Que ele já... E eu fiz questão. Falei, antes das minhas férias, do programa de férias, eu quero ir lá gravar com o Flávio pra mostrar como que ele tá. Porque o Alexandre falou, tá demais o cara. Então, meu irmão, você já é exemplo. Amém. Obrigado, Geraldo. Isso eu acho que é o pequeno começo, né? Porque eu tenho muito mais ainda a crescer como ser humano, como pessoa.